Esse aqui é o famoso disco dispersor, disco caules, hélice agitadora. Para quem produz, conhece muito bem esse brinquedo aqui. Nós somos líderes na fabricação. Ele representa 0,3% sobre investimento em equipamento. Ele é um estruturante para todo o processo de produção. Feito em A-Sinox 304, já vem balanceado, alta performance, alta resistência.